Vamos começar com a velocidade 1 para ser facinho, tá? 1, 2, 3, 4 Pepino, mão no pé, mão na mão, mão na testa, mão no chão Acelerou um pouquinho? Velocidade 2 é um pouco mais difícil, hein? 1, 2, 3, 4 Pepino, mão no pé, mão na mão, mão na testa, mão no chão Agora é muito difícil na velocidade 3, prepara! 1, 2, 3, 4 Pepino, mão no pé, mão na mão, mão na testa, mão no chão E aí